E a Jovem Pan News contratou o Alexandre Garcia e o Caio Coppola. Ótima notícia, vou ver os dois. Isso eu não vou admitir. Sem pé de pano, eu também. Fala aqui, segundo reportagem do site Pleno News, que diz o seguinte, os dois jornalistas vêm da CNN Brasil e os jornalistas Alexandre Garcia e Caio Coppola acabam de entrar para o time da Jovem Pan News, emissora do grupo Jovem Pan, que acaba de estrear na TV fechada. Garcia e Coppola, conhecido por suas análises sobre política e economia, devem estrear na Jovem Pan News logo após o feriado de 2 de novembro. A informação é do site Revista Oeste. E diz mais, pessoal. Fala aqui, tanto Garcia quanto Coppola foram desligados recentemente da CNN Brasil. Garcia teve o contrato rescindido com a emissora de origem norte-americana após se manifestar a favor do tratamento precoce contra a covete e de colocar em dúvida a eficácia e a segurança da va... Já Caio deixa a CNN Brasil após a emissora decidir não renovar seu contrato e termina agora no domingo 31. Diferentemente de Garcia, Caio ficou na geladeira da CNN durante meses, sobretudo após a nomeação de Renato Afonso como CEO da empresa. Atualmente, Alexandre Garcia e Caio Coppola são duas das vozes conservadoras mais influentes da mídia brasileira. Por isso que eu não assisto a CNN. Eu também, pé de pano. E você vai assistir o Caio Coppola e o Alexandre Garcia na Jovem Pan News? Vou assistir tudo, não vou perder isso por nada. Eu também. O pé de pano, ele não é nem gadejumento, ele é um cavalo muito inteligente e de ótimo gosto. Mas se você quer assistir vídeo, você também vai fazer igual o pé de pano e vai assistir o Coppola e o Alexandre Garcia na Jovem Pan News? Deixe sua opinião aqui nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal e compartilhar essa notícia para mais e mais pessoas ficarem sabendo. Muito obrigado. É bom o pessoal já ir se acostumando aqui conosco e assim, ok? Um forte abraço! Capão!